Eita Enquanto o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando, eu vou dizendo, meu soprei pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a do sangue-suga E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de redor A todo mundo eu dou piscinho Perguntando por meu bem Tendo coração vazio, vivo assim a da piscinho Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscinho A todo mundo eu dou piscinho Perguntando por meu bem Tendo coração vazio, vivo assim a da piscinho Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia Tentas passarinho Sabia Alivia minha dor Sabia Sabia Tentas passarinho 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 Tentas passarinho